O MG Record continua falando de vistorias, mas de um outro problema. O Aedes aegypti foi divulgado o terceiro lira, o levantamento de índice rápido deste ano em governador Valadares. O número geral de infestação caiu, mas alguns bairros ainda demandam muita atenção. A pesquisa feita entre os dias 7 e 11 de agosto mostrou que houve uma queda de 1,6% no índice de infestação se comparado ao penúltimo estudo deste ano. De acordo com o lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, 4,2% dos 5.627 imóveis vistoriados estavam infestados. Em maio, o número era de 5,8%. Segundo o coordenador de arboviroses, dois fatores foram fundamentais no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Um deles é a questão climática. No período da realização, nós ainda estávamos com temperaturas mais baixas e com pouca chuva. Isso aí dificulta a proliferação do mosquito. Do ovo até o adulto, no período mais quente do ano, ele demora uma semana. E nos períodos mais frios pode demorar até duas semanas. Então isso aí já ajuda bastante. Outra coisa é a população, que com certeza nos ajudou reduzindo o número de focos, principalmente na questão do lixo jogado no quintal. A diminuição passou de 7,8% para 1,9%. Este bom exemplo ficou por conta dos bairros Atalaia, Ipê, Vale do Sol, Cidade Jardim e Asteca. O mesmo índice se aplica ao Vila Isa 1, Vila Ricardão, Jardim Primavera, Vila Parque Bituruna, Elva Mar e Vilagem da Serra, que na última pesquisa também já tinham apresentado resultado próximo ao ideal. O sinal de alerta acendeu para os bairros Ilha dos Araújos, JK, São Paulo, Santa Terezinha e São Tarcísio, uma vez que a taxa de infestação subiu para 8,7%. As orientações valem também para o Esplanada, Esplanadinha, Centro e São Pedro. Nesses, a crescente passou de 4,7% no penúltimo levantamento para 5,2% no atual. A gente precisa muito da colaboração da população, principalmente em cima de dois depósitos, que for a questão dos ralos e a questão dos pratinhos dos vasos de planta. Quem não dá trégua para o Aedes aegypti são os agentes de combate às endemias. Olha aí a motomóvel deles indo em direção a mais uma batalha. Bandeirinha amarela na porta da residência da dona Ana e uma inspeção rigorosa nas plantas e nos ralos. Um vilão, autor de 42,9% dos focos encontrados em ambientes internos. Dessa vez, estava tudo certo. Eu vou e seco a água direitinho, que eu termino, limpo direitinho, porque eu sei que é para o bem da gente, né? De eu e dos vizinhos, né? Porque o bicho é perigoso. Eu seco direitinho, depois eu coloco uma água, um coloro. O ralo em Valadares é construído com um cano de escoamento muito alto. Então fica a água parada à disposição do mosquito o ano todo. Em outras cidades, esses ralos são construídos com um cano de escoamento embaixo e não acumula água. Então a gente precisa muito que esses ralos sejam telados e que uma vez por semana joguem a água fervente neles. Nesta casa, os agentes Washington e Lincoln foram direto atacar um outro objeto que, se não for cuidado, se torna um inimigo no combate às arboviroses, os vasos de plantas. O Lira aponta que quase 30% dos casos são vistos nesses espaços. O ideal seria isso, evitar a água parada, né? Então não deixar a água parada nos vasos de planta ou até quem tiver os pratos dos vasos de plantas, colocar a areia nos pratos de planta, tá? Nos pratinhos. Ou então manter seco como ela deixou seco aqui. Isso é importante. Muito bom. E aí Obrigado.